Ricardo! Eu? Ô meu Deus do céu! Você está sabendo! Começando! Que saiu um Bob Esponja Animes 3? De novo! Ele é mentira! Será? Nós pedimos para vocês os melhores menis de animes, porque vocês gostam de menis e de animes. Para nós fazermos o Manda Menis Animes-san! It's me-san! Estou me sentindo invadido! O susto permanece! Meu cof! Trancou o cof! Olha que o menino mandou! E daí que você tem bons argumentos? Teu pai usar calcinha, mano! Qual o problema do pai usar calcinha? Não existe problema nenhum em um pai usar calcinha! O pessoal está muito exaltado aí! D6, qualquer mina da internet que assiste a... Tem uns queigado demais! Pika Pikachu! Wabufet! Ela é diferente das outras meninas! Que que a gente falou de gado demais? Melhores revais do anime! Putz grila! Isso é muito bom! Eu estou muito triste que esse anime acabou! Meu também! Quando eu vi ao vivo era maravilhoso! Você estava ao vivo no dia que o Thor arrancou a máscara dele e segurou assim com uma cara de ódio? Não estava! Vou tirar a selfie que show! Ai caralho! Ele arrancou minha máscara! Olha essa zoeira aí, meu irmão! Os vídeos de Naruto fossem brasileiros! Furacão 2000! Boa! Tá ficando atoladinha nos outros! Isso com certeza! Parece que eu não estou louco de bosta! Nível 1! Esse não é o Kailu? Kailu! Kailu! Eu sempre lia Kailu! Aí ele vira o Kuririn no nível 5, no nível 30 ele vira esse menino careca com uma sombrinha muito bonita! Aqui ele vira o Saitama! Aí ele vira nível 200 com skin! Barbinha de pele! E nível Deus ele vira esse cara! Eu acho que eu sei qual é a referência desse cara! Qual é a referência desse cara? Ele é um careca que enfia careca em outras pessoas! Ele é um ator incrivelmente pornô do Brazzers! Eu acho que... quase certeza que sim! Esse sorrisinho não me engana ninguém! Esse sorrisinho me parece familiar! É então! Vou já ver esse sorrisinho! Porque eu só presto atenção no sorriso! Não muito! Eu abro filmes pornográficos para prestar atenção no sorriso! É! As pessoas abrem para ver putaria! E nunca perceberam que o sorriso dos atores pornô são sorrisos maravilhosos! Ih mano! Fizeram o Tik Tok! Fizeram o Tik Tok! Trabalhado! Ei! Eu adorei! Você não tá esperando! O melhor é quando você não tá esperando! Aprendam, pessoal! Eu adorei! É assim que você faz o Mane, ó! The winner is... Miles Morales! Miles! 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 Na Morales! Sociedade! Solução! Ansiedade! Segurança! Medo do futuro! Minha vida! Eu! Ah tá! Entendi! Alô galera! Spoiler de Jojo! Itachi VC tá matando o próprio time! Desculpe a força do... Ah! Ai! Alô! 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 É porque eu sou um verdadeiro gamer! Qualquer coisa que você se enaltece, como se fosse uma coisa que pagasse as suas contas, me dá um pouco de vergonha alheia! Não, mas o que me dá... Ah, nossa! Agora eu revoltei! O que me dá mais raiva é que as pessoas que falam um negócio desse, nunca baixou um episódio de anime no Mir! Nossa, assistia em RMVB! Meu querido, eu fazia DVD e criava um menu! Era outra história! É o Gavião do Sasso, que me encontra no lugar de sempre! Calcinha que você adora! As pessoas estão viciadas na calcinha! E se você gosta de uns manda-menes, uns memes dos anime The Frenish, se inscreve no canal, já deixa o seu like, tem que avisar agora, senão você esquece, né? Que eu tô ligado, você vai ver até o final, vai se divertir de um montão! Ajuda a nós! Não, peraí! É o Sadness Sarraden Sir Sadness? Versão acústica! Hum, o Tio Senojutsu! Sim! Ele... Eu tô chocado! É, eu tô chocado! Ah, mas que mal! Eu não sei o único coisa que não... Aê, Noroto! Sabia que as caixas pretas de avião são laranja? Ué, não são caixas? E aí tem a cara estofada do celbit! Palavras não são suficientes! Para explicar o que os fãs do Naruto sentiram ao sentar no meu pau! Ah! Ah! Pó, pó, pó! Ah! Eu adoro! Eu odeio! Eu sei o que tá chegando! Eu odeio! Você vê, é tipo um busão que você sabe que você vai pegar, ele tá vindo lá no final da rua! E você tá certo! Mas te pega desprevenido todo o momento! Quando eu comecei... Fãs sentiram o Naruto, muita coisa! Eu já sabia que tinha um pauzão no meu cu! Eu acho incrível! Esse é o melhor! Pô, um dos meus favoritos é... Alguns podem falar que entendem, mas apenas os verdadeiros gamers vão sentar no meu pau! Nossa! Eu me sinto, acho que eu sou enganado todas as vezes! Ele é sobre ele sentar num pênis ereto! Bater punheta até faz gay! PQVC fica excitado tocando em um pau! Nossa, cara! Somos todos gays! Eu sou gay! Eu me quero de gay! Não é que eu desgosto dos homens! Não! Eu gosto deles, mas não de uma maneira sexual! Exatamente! Se for pra pegar no pau, que seja apenas no meu! Tá bom! Essa é a do cabeleireiro? Não sei! Aí começa a tocar música! É a do cabeleireiro! É a do cabeleireiro! É a do cabeleireiro! Nossa! Aquela língua ali deve estar bem gostosa, hein? Eu caí! É um Ekans, galera! Eu tive um derrame só! Você sabia que é Ekans, ao contrário, é Snake, que em inglês é cobra? Uaaaaaau! E você sabia que ela tá engolindo uma pica enorme? Gigantesca! Mewtwo? Duas! Aaaaaaau! Cê fica assim, cê! Olha! Criar like, pornina! A bojujinha do Pikachu! Olha a gente! Que beleza! Cê chega seco com o nariz! Olha a fofa! Pets with Naruto Special Effects! Eu quero isso! Já vê que tem um potencial aqui que o menino tá colocando fogo no braço dele! O poderzinho! Na mão, assim! Pra lá! Pra lá! Uma patinha, velho! Mano, aí! Chorou! Chito demais, cara! Nossa, esse gado é um chudone! Um jacaré! Um crocodilo! Gato, sai daí! Aaaah! Oê! What?! O que aconteceu no gato? Ele fez dois, é isso? Mano, ele mandou... Pera! Ele mandou... Mano, ele mandou... Mandou o kagebushi! Finalmente! Cadê o vídeo? Vídeo! Esse gado não traz vídeo! Eles eram um gender bender... Do Ricardo Lopes! Do meme do Gogo Boys! Eu acho que é esse o nome dele! É um bom gender bender! Eu te amo! Mentira! Você fala isso para todas! Falo mesmo! Tá vendo? Sabia! Falo para todas que amo você! Aaaah! Não, não! Pare! Você parou como o Naruto fica incrível com um gel no cabelo e um óculos da óculos? Ele é maravilhoso! Parece que passou massa corrida no cabelo! O pau é pequeno, mas o coração é grande! Tô certo! Aí sim, moleque! Mas é grande por causa de gordura! Comendo muito lamen todo dia! Nesta merda! Você não para! Vai morrer aos 19 anos! O PM! Brisa! Brisa! Esse vai ser preso! Uma pequena diferença cultural! Japão! A bundinha! Tirar a bundinha! Por que é que tirar a bundinha quando chega nos Estados Unidos? Que negócio é nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos não pode estar pelado! É um colan! Mas não! Como é que ele tá? Esse bicho não tá pelado! É um homem derodáctilo! Meu querido, você sabe que porra é essa? Eu não faço ideia! Eu sei que é de Yu-Gi-Oh! Porque ele tá com uma pulseira muito grande! É o relógio do Faustão! Meu Deus do céu, Pikachu! Você está fazendo... Errado? Que isso é no Japão! Onde eles realmente tem que entender de Pokémon! Sim! Não colocar as crianças dentro da vagina da Pikachu! Pikachu tá inflamada! Tá assim! Pika! Arreganhando! Pika! 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 Entendi! Quando o personagem do anime fica furioso! É uma boneca LOL! Por R$94,90! Surprise! Não sabe o que você tá comprando! É, então você não sabe! Mas é uma boneca LOL! É uma boneca LOL! 94 reais e 90 centavos! Matheus Canella! Queremos você aqui, Matheus! Já está em São Paulo, menino! Podemos explodir uma boneca LOL ao vivo! Hahahaha! Isso! Isso! A gente quer mais desciado e infame! Sai de baixo! Chaves do oito! Chaves do oito! Cheirinho o quê? De potencial! Ó! Mano! O Kiko tá muito bem feito isso! É a mistura do Kiko Jovem com o Kiko Velho! Pô! O sudo de presunto do Chaves é um sanduichão de mortadela do Mercadão, né? Basicamente! Léo, sabe o que você tá parecendo? Ângela Anaconda! Isso tudo tá parecendo um grande episódio de Ângela Anaconda! Era assim! Tipo de recorde! E o... Seu Madruga bombado? Nossa senhora! Olha isso aqui! Ele engoliu o salsinha! O tamanho... Não nesse sentido! Tá bom! O Léo Strondo! Ok! Beleza! Quem são os vilões? Eu não sei! Só o Rejo Heróis! É o quê? O quê com essa pistola? Ó! O Homem das Neves! O Homem das Neves! A Maria Antonieta das Neves também! A Maria... Todo mundo que é da Neve é do mal então, né? Vou cancelar a minha viagem agora! Isso é Chaves Ball Super! Imagina só isso! No SBB! Televisa é SBB! Mas o meu favorito é no Dragon Ball Surge! É bom! E o Bob Esponjinho? É mentira! Official SpongeBob Anime Announcement! É esse mesmo? Vai ter um anime! O cara vai fazer! O que isso? O Plankton usou drogas e ficou muito grande! É o cara do Picli! Meu Picli! Pedaço do Patrick que foi arrancado... Ela perde um braço nessa saga incrível! Olha que tá! A bunda traseira! O que que eu queria era o mundo do Bob Esponja e do Kingdom Hearts! Gozando tarde em 2018! Ah! A ópera é em três! Ou seja, cadê? Um, dois... Temos todos enganados, tristemente! O que que é uma bolsa? Ah! Oi! Peraí, você tá ca... Eu tô... O que estamos fazendo neste vídeo do passado? Eu não sei... O que... Eu não sei... O que... Tem uma caixa aqui! Parece que no futuro chegou aquele anão que eu comprei da Indonésia! Tadinho, não sabe ainda falar! Mas isso, Damiano! Isso aqui! As pessoas tinham enganado a gente e a gente foi enganado e agora eu não sei o que foi aqui! Um... Momento humildade! É café? No copinho de plástico! Ah, que bonito! Humildade, filha da c... Tá matando tartaruga, seu merda! Parece que no passado quando falaram pra gente que tinha a terceira abertura do Bob Esponja anime nas redes sociais de maneira massiva! E a gente veio gravar sem verificar se era verdade das pessoas, as pessoas me mandaram um bait, a gente mordeu o bait! Exatamente! E a gente gravou uma vez inteiro! E não assistiu! Baseado no abertura do Bob Esponja! E falou, vamos assistir, não tem, não tinha no final! Agora o que? Tem! Seus otários, a gente tem o poder da edição! Pode viajar no tempo dentro de um vídeo só! Sim! E colocar um vídeo que não foi gravado agora num vídeo que já foi gravado antes! Exatamente! E atraso pra postagem! Porque o Ricardo tava com pneumonia! E aí a gente não tinha como gravar, porque o Ricardo foi assim... Saiu a open e o Ricardo foi! O Ricardo tava com pneumonia! Você sabe que isso aí era a minha máscara, né? Rubia nessa desgraça, pelo amor de Deus! Tem três minutos! Eu tô muito ansioso por isso! Vai! As músicas são muito... Aham! É o Gary! Quem tá cantando! Ou as letras são real, né? É! As letras são tipo, japonês mesmo! O Gary tem dente? Cara, é Bob Esponja, né? O Gary tem uma voz bonita, né gente? Bonito! Nossa, bonito! Nossa senhora! Não, não! Vamos, vamos! Só! Pera aí! Tá lindo! O Bob Esponja é o anime da temporada! É que ele ficou mesmo... A gente fala assim... Nossa, Boku no Hero realmente, né? É o novo Naruto! Vai ser a febre do momento! Bob Esponja Anime Explaners! Final Season! É porque não vai ter mais! O cara cansou dessa merda já! Pelo amor de Deus, né? Chega essa p***a! Tá dando pistola, ó! Triste! Pera aí! Vamos entender! A Lore, no que a gente tava vendo... Vamos entender a Lore! E atenção! Se liga aí! Que é a hora da revisão! Vamos lá! No começo era pegar treta, né? Treta entre o Bluamolusco e o Bob Esponja! O Bluamolusco foi controlado pelo Plankton pra ficar mal! Injetou merda! Aí tem uma batalha com ele e o Patrick! O Patrick ficou sem membros! O Patrick morre! O Patrick morre! O Patrick morre! Corta a cabeça do Patrick! Morre! Cai triste! Aí na segunda temporada... Ok! Acendi! Exatamente! Muita coisa! Ok, beleza! E aí agora... Nessa aqui... A gente chegou como? Parece que é um recap! É um recap, ó! Tava lá fazendo os Burgues de Siri! Muito trigo! Lula Molusco puto! Funcionário do mês! Era sempre o Bob Esponja! Bateu a inveja! Quer dizer então que eu não sou o melhor de todos? Eu não sou o Naruto! Que isso? Ele tem um lado negro, o Bob Esponja! Um lado controlado pela escuridão! Quem é essa pessoa? Gente do céu! O que? Nossa! Mas a baba voou na cara! Que beijo gostoso, gente! O que, meu Deus? Os beijinhos ali... Olha ele! Olha só! Gente! Olha... Não, foi... Foi um... Do líquido! Foi uma piscina de longe de saliva! Você não tá entendendo? Meu Deus do céu! Ela fez uma máscara facial! Ela fez uma máscara facial! Um beijinho gostoso, gente! Ele comeu muito açúcar! Aqui tá... Grosso! Rabeçola! Tá bom! Vamos lá! Eu tô em choque! Eu vi uma esponja beijando um esquilo! Um esquilo! Vai! Você viu? Caraca! Ele dá uma abrida! Olha a cara da Sandy! Preparando pro beijo! Meu Deus! Parece que ela vai comer a cabeça do Bob Esponjas! Mas não! Não! É só um beijinho! Beijinho! Imagina! Você vai dar um beijo em alguém e num frame você vira um tubarão! Que coisa terrível! Psicopatas! Imagina! Atenção! Deve ser horrível! É... Demiando por quê? Demiando por quê? Luta entre o cara do... É o cara chato do Pickles! Pera aí! Ele perdeu o braço! A galera perde membro nessa! Eu acho lindo! Ó! Eu também acho maneiro! Os bracinhos dele realmente é! Ele luta com a... Um muro! Um muro! Que separa os sentimentos! Veio o vilão! Ah! Nossa! Gente! Parei! Olha aí! O Homem Sereia! O Homem Sereia tá... Olha... Olha esse queixo! Ele tá... Feição, né? Nossa! Mas o queixão dele tá parecendo uma bundola! Boninha! Gostosa! Bonita! Olha isso! Esse queixo gostoso de apertar e fazer uma... Acende! Acende! Beleza! Top! Quem é? Que isso? Parece o... Parece o Patrick, só que velho! Só que tá podre! Aí tem uns... Quem é esse? Tem uns berego-dego aqui, ó! É o peixe? É um peixe! Parece um peixe! Aí tem um mexilhãozinho! E vem todo mundo! Todo mundo querendo alcançar o Lula Molusco, porque ele está indo para a escuridão! Resgatar o Lula Molusco! Exatamente! As mãos mudando, você viu? Sim! Olha isso! Pera, o que? É o Bob Esponja que ele desenha! Ele desenha! Ele é o Bob Esponja Mal! Velho, olha isso! Ele perdeu o braço também! Eu tô arrepiado pra cacete! Olha isso aqui, mano! Eu amo esse anime! Ele nem existe! Olha ela sem o braço que eu viu! Com a roupa de Kill Bill! Ué! Nossa! Gente! É grande, né? Aumentou com cada temporada! Os fãs... Fica louco, bicho! Fãs service! Que que é isso? Tô louco! Quem é essa? Mano, peraí! É alguém dividindo! Aqui tem um... Tem o Plankton, né? Sim! Ele tá com o Meca! O Holandês Voador! O Holandês Voador! Galerinha! Lula Molusco! Quem é esses dois aqui? São pessoas que... Que apareceram no desenho do Bob Esponja e a gente perdeu em meio a 400... 189 episódios! Pois é, né? E aqui a gente tem o... O Homem CD! O Siriquejo! O Sandy! O... Não! Esse é o Siriquejo! Esse aqui é aquele cara musculoso que fica na praia jogando! Esse é o Siriquejo! Esse é o cara musculoso da praia! Exatamente! E aqui é o Bob Esponja! E tem uma pessoa no meio! Quem que é? É o Patrick? Será que o Patrick voltou dos mortos? Porque olha só! É uma estrela! É o Patrick! É o Patrick que voltou! Espadachim! Este é o melhor anime da temporada! Dedicado ao criador! Que faleceu! Que faleceu recentemente! Caraca! Caraca! Nossa! O Brasil vai escudir de arrepios! Foi muito bonito, Ricardo, isso! Eu travei! Eu só consigo falar que lindo! Hi everybody! Oi! Embasbacado porque eu queria esse anime! Ele não vai fazer não! A parte triste é que ele não pode né mano? É então! O Bob Esponja é uma marca registrada de uma empresa muito grande! Se ele fizer a Viacom vem e... Viacom! Viacom! Eu to triste! Você gosta das edições do Damianizando? Você quer aprender a trabalhar de maneira suprema, linda e maravilhosa? Olha esse link aqui na tela! Aqui ó! Acessa ele! rick.net.br bar curso! É o curso do Ricardo Editardo! Um homem que trabalha comigo há anos e gere essa equipe incrível! The Meflenbrenners! Link tá na descrição aqui! 25 cupom! Usa o cupom Damianiz! Cupom Damianiz! Pra receber descotinho! Show de bola! Ok? Concorde! 25! Liberi 25! Rupia! É nóis!